Oi meninas, eu tô aqui mostrando a vocês como se cuidar né, se cuidar do rosto, do cabelo e também cuidar do cabelo cachado Vou tirar meu cabelo, acabei de molhar, acabei de molhar agora Vou pegar aqui meu creme ó, olha o creme aqui ó Tá vendo? Ó, é creme de pentear, é de pentear E também é creme pra cachear, pentear e pra cachear, ó Eu amo esse creme Ó, calma aí Desse lado e desse lado E atrás também Bom, vamos continuar Eu vou pegar minha escova, né, minha escova que eu amo, eu adoro Vamos continuar penteando Eu passo a escova bem devagarzinho O cabelo não ficar quebrado O cabelo não quebrar, entendeu? Desse lado também eu passo Bem devagarinho, bem devagarinho Pra não quebrar o cabelo O cabelo também quebra, tá? Fica quebrado e cai o cabelo Então Bom, eu tô aproveitando aqui Tô muito, tô muito grata pela participação do meu irmão Que tá gravando esse vídeo Né, Jonas? Tá gravando esse vídeo Ele só tem 8 anos de idade Ele também tem um canal Que se chama Menino Jonas Sabe Tudo de Dinossauro Vocês vê lá, hein, vê lá Porque é muito legal Eu também gravei o vídeo dele E ele ama fazer negócio de dinossauro E eu tô fazendo negócio de perfume Perfume Então De se cuidar De Como que tem que se passar maquiagem Como que tem que se passar bruxo Entendeu? Batom Passar bem fraquinho Pra não acabar com a pele Vamos continuar Acho que pra menina que tem o cabelo ressecado Então tem que passar aquele creme ali Aquele creme ali, ó Tão vendo? Que? Aquele creme ali Aquele creme roxinho Eu compro daquele roxo Porque o cheirinho dele é bom Mas todos em gola dele É bom também Mas eu compro o roxo Porque ele é bem cheiroso E também tem hidratação profunda Dentro das raízes Do cabelo Meu cabelo fica bem molhadinho Com creme Eu passei só um pouquinho de água Pra sem muita água, não Bom Agora quando eu acabo Eu passo mais creme Esse creme aqui é muito bom E tal Eu vi no YouTube Como que se passa maquiagem Passando Como que se faz o cabelo Pacheado Liso Eu vejo essas coisas Entendeu? Pra poder mostrar pra vocês também As pessoas que não viram Vocês assistiram do meu canal Então Continuar Passa muito creme não Porque o meu cabelo vai ficar duro E igual um gel Passar gel Aquele cabelo Não tinha pensou Aquele gel Que passa no cabelo dos meninos Vocês conhecem, né? Fica duro O cabelo dos meninos Vai ficar parado Então Se passar muito creme Seu cabelo Não vai poder ficar mexendo assim Igual o meu Ó Então Vai ficar duro 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 O cabelo Vai quebrar E vai cair Só na cabeça Dos meninos Que passa Estreta aí Que meu irmão Já passou Já e isso Ficou muito duro Eu passei no meu cabelo Meu Deus Meu cabelo Meu cabelo Ó Agora bora passar o perfume Meu perfume É É da Jequiti Ó Jequiti Da Maísa Da Maísa Eu passo assim, ó Não dá pra ver Sua perna Sua perna? Não dá pra ver não Só o seu corpo Levanta aí a minha cabeça Dá pra ver a minha cabeça? Dá Então Aqui Aqui Um Um Então O cartão É da Natura Olha que lindo Da Natura Eu vou passar ele Assim Tá aparecendo aí, gente? Tá Certinho? Sim Agora eu passo em cima também Ele não é muito forte E tal, né? Olha Olha O poder Ele, ó O poder Ele é desse jeito Aqui, ó É bronze Bronze Meu irmão, né? Tem que aguentar, né? Eu gravando isso Né, Jonas? Dá uma risadinha aí Então vamos continuar Maquiagem Eu tenho outra maquiagem Mas eu escolhi essa Pra não estragar a minha maquiagem Pra não estragar Antes você tem que limpar ela assim, ó Tá aparecendo a minha maquiagem Tá aparecendo a minha cabeça Tem que matar a minha maquiagem Aqui Chegou mensagem no meu telefone Mas eu vou ver só depois Que eu tô gravando o vídeo Que eu tô gravando o vídeo Que eu vou apertar no YouTube Vocês veem aí, hein? Primeiro eu passo um fraquinho Rota fraquinho É melhor passar com a mão Agora eu pego o rosa Um pouquinho forte Desculpa, gente Desculpa aí, gente Foi meu irmão que fez isso No final eu vou mostrar ele Eu passo a sombra como um bruxo Tá bem lindo Bom, essa foi a minha dica E qual vai ser a sua? Clique em gostei Se inscreva no canal E também E também Vai no YouTube Me vê lá Vê o canal do meu irmão Vem, quero conhecer ele Oi Tudo bom com vocês? Então Ele que tá gravando Vê lá no canal do meu irmão E tchau, tchau Tchau Tchau